Diretamente da Angola, Gil Mário Vamba! Obrigado, Bocota! Como é que é? Boa noite, Porto! Tá tudo tranquilo e tudo na paz? Tá tudo em dia? Eu não fiz nada, eu cheguei agora. Se tem alguém aí com alguma raiva acumulada, dê certeza que não fui eu. Cheguei agora. Poxa, isso tá cheio, meu Deus. É muita gente pra decepcionar. A pessoa não sabe se fica feliz com a sala vazia ou com a sala cheia. Porque se você fizer merda, também muita gente que vai saber a merda que você fez. E hoje em dia as pessoas já não guardam a merda pra si, querem mesmo partilhar. Então quero já avisar, se o espetáculo não corre bem pra mim hoje, ninguém me escreve. Não quero mensagem no meu Instagram porque o show não correu bem, guarda pra ti. Porque tem sempre aquela pessoa que quer te mandar uma mensagem, tá vendo? Sabe tão isso. Aí começa sempre com o elogio. É pá, gosto muito de ti. Preciso estar no teu trabalho. Tenho acompanhado há muito tempo. Vite no Rost, vite. É pá, em muitos sítios. Mas acho que ontem faltou mais. Foda-se pra quê? Eu quando tô aqui em Paulo, o seu espetáculo não tá a correr bem. Eu já sei que não tá a correr bem. Porque o nosso espetáculo, fazer humor é tipo tá a fazer amor. É a mesma coisa. Se não tiver barulho é porque não tá já dar bem. Tem que ter barulho. Se a pessoa não tá a gritar, por isso é que às vezes mordo. Morder mesmo. Se ela não sair satisfeita, pelo menos no bairro vão saber que matei. Tem sempre um vizinho que sai pá. Ontem o vizinho estava em mim metade. Eu sou assim, pai. Mergulhar até o útero mesmo. Tocar no coração dela diretamente. Tindom. Mas não precisa também exigir muito. O seu espetáculo de comédia, você veio aqui pra rir, não pensa já em altos níveis. Você não vai deixar de ter o teu problema aqui. Vai esquecer por uns momentos. Em algumas situações você vai lembrar que estás fodido, mas vai se ultrapassar. Sei que tem pessoas aqui que vieram assistir tranquilamente a rir com dívidas. E o gajo que você deve estar te ver aqui. A garganhada e não há nada mais irritante. Você vê um gajo que te deve. A rir à vontade. Quer dizer, a tua noite estraga porque você só está concentrado a pensar, porra, você me deve. Estás a rir por quê? Que fodido, meu. Eu acho que... E principalmente aqui na Europa, vou especificar tipo Portugal, porque eu também não viajei assim muito. Estás a ver? Eu não fui a muitos sítios. Já fui a alguns países. Fui à Alemanha, porque foi a única vez que nós fomos no Mundial. Em 2006, já foi há muito tempo. A Alemanha já esqueceu de nós. Sim, porque tem países que não nos conhecem. Você chega lá e diz Angola. Ele diz Angola. 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 E às vezes dá raiva. Porque o gajo tem toda hora que explicar que a África não é um país. É um continente. E o que irrita mais é quando você conhece alguém. Outro dia eu conheci uma conterrânea do Vitor. Estava a conversar. E ela... Eu ia falar da Angola com todo o entusiasmo. É para Angola. Gosto muito das novelas. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência da Angola. E ela... Nossa. Muito bom. Recebo muita mensagem de lá. Moçambique é lindo, não é? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E um gajo chega aqui. Um gajo sai da Angola. Vem aqui. E tem que lidar. Do vosso lado. Vocês é reclamar dos vossos problemas. É que os vossos problemas do nosso lado não é problema. São comissões. Está a ver? Porque eu acho que o problema das pessoas está na falta de fome. O pessoal quando está repleto tem muitos problemas. O pessoal quando tem fome só tem um problema. Fome. O pessoal quando tem fome você não tem mais problema. Fome é fodido. E não estou a falar fome que estás no serviço e estás em patocheia de fome. Precisa ir comer. Não. É você ter fome e não saber se vais comer quando. Essa fome te livra de qualquer problema. Você com fome nem ama. Não é que as pessoas apaixonam. Você com fome ama. Quem está apaixonado aí? Quem acha que está apaixonado aí? Quem está apaixonado? Começou agora uma relação. Quem? Está apaixonado? Não. Está irrepleto. Você com fome não ama. E eu entendo de fome. Ela fala eu entendo de fome. Eu cresci em tempo de guerra. Você não sabe a nossa guerra acabou há pouco tempo. Nossa guerra acabou em 2002. Porque assim. Nós fizemos muita guerra. Tem razão. Começamos com vocês. Em 1961 tinha uma guerra. Guerra colonial. Não sei. Vossos avós com certeza que foram. Foi um desperdício aquela guerra. Foi mal planeada. Porque por exemplo. Tinha um uniforme. Não sei porquê. Era fácil identificar o inimigo. É preto? Mata. É branco? Mata. Eu não precisava. Só estou a dizer que era fácil identificar o inimigo. Estás a ver? Agora. Se você era um angolano branco. Estou azar. Vais morrer. Porque na altura já tinha muitos. Já tinha muitos. Já tinha muitos. E depois. Repá. E às vezes. Quando venho para aqui. Tenho que explicar que a história mentiu. Nós. Vocês ouvem falar de Angola. A guerra das katanas. Que nós expulsamos os portugueses. Com a guerra. Com a katana. Não. Não fizeram. Não expulsamos ninguém com a katana. Do ponto de vista lógico. Não funciona. Porque vocês tinham arma. Nós tínhamos a katana. E com a katana. Para você matar o inimigo. Tem que ter com ele. Com a arma não precisa. Você dispara daqui. A bala vai. E resolve o problema. Você nem precisa falar com o inimigo. Com o katana. Ainda temos que conversar. Está vendo? É mais difícil. Demora. Você não mata um gajo com uma só katana. É tipo. Dá trabalho. Está vendo? Imagina. Matar 10 com katana. É muito trabalhoso. Aquilo é. Você já perde tempo. Tem outro gajo ali. Espera. É para você matar aqui. Tem compromissos. Era fudido. Então. Quem disse que nós expulsamos os portugueses com o katana. Mentiu. Porque não estou a ver. Pode ser assustador. Mas depois você faz isso. E ficou por aí. Mas depois melhorou para o nosso lado. Porque nós conseguimos armamento. Depois. Lá já nos 74. Conseguimos armamento. E vocês falaram. Não queremos mais. Acabaram a brincadeira. Foram embora. Nos deixaram nós com o arsenal completo. Pronto para descarregar. Não fomos a tempo de matar. E vocês foram nos deixando assim. Por isso é que nós pensamos bem. Já temos arma. Estamos com as balas. Podemos continuar entre nós. E aí continuamos a disparar durante 30 anos. 30 anos. Aquele é dare. E aí o cungaio sabia mesmo que nós de fazer filho estávamos bem. Porque mesmo durante entre anos de guerra. Nossa população não baixou. Porque aquilo estávamos a matar. Estávamos a produzir. Que ele era tutututu. Tutututu. Por isso a guerra também deu-nos alguns benefícios. Conseguimos inventar o Kuduro. Que é uma música rápida. Porque com tiro você não consegue ter muito tempo para pensar. Você não vai produzir fado com tiro. Fado. Com disparo. Nunca. Aquela merda é Kuduro. Há muito tempo não se amizade. Porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido para você conseguir sair daí. Então foi bom isso. A guerra deu-nos muito tempo. Eu cresci nesse tempo de guerra. E por isso é que eu tenho a experiência de fome. De obra. Onde você fala. Não. Não há amor aí. Você não vai amar com fome. Como é que você vai amar com fome? Não estou preocupado. E aqui como as pessoas estão repletas. As pessoas estão com problemas desnecessários. E eu às vezes vejo a discutir tipo o pão. E ah, vocês discutem o pão. Se tem glúten ou não no pão. Nós ainda estamos preocupados em comer o pão. Vocês já estão muito à frente. Eu não posso ver uma pessoa triste. Porque o ser humano em si tem a mania de aumentar o problema que ele não tinha antes. Estava bem. Por exemplo, nós antigamente comíamos muito bem o pão seco. Só o pão. Numa carreira só. Pão. Sem participação especial de ninguém. O pão estava lá e nós estávamos felizes. Hoje, houve um filho da mãe que resolveu abrir o pão e meter manteiga. Encareceu o produto. Porque agora você tem que comprar o pão e a manteiga. E não parou por aí. Porque o cão de merda, para além da manteiga, disse vou meter o queijo. Meter o queijo. Fica já no queijo não. Meter o fiame. Meteu o chorição. Meteu o boi de merda. O próprio pão está falando para porque me tira, então. E agora? Porque agora você tem que pensar no dinheiro do pão. Da manteiga. Do queijo. Do fiame. Da mortandela. Do chorição. Do raio que parta. Porque já há um sítio em que as pessoas põem salada no pão. Já vi pão com alface lá dentro. O próprio alface está perdido. Porra, eu não faço parte desse prato. O que eu estou aqui a fazer? É aí onde você nota que a sociedade está a viver bem. Porque a sociedade está num nível de problemas que, obviamente, advém do bem-estar. Você está bem, então está a ter problemas como pão. Chega na padaria, tem que te perguntar que tipo de pão é que o senhor quer. Que a mim, obviamente, me faz ficar confuso. Eu queria dois pães. Qual pão? Como assim com o pão? Eu quero pão. Desculpa, Paula. Tem pão preto. Já está, acho que o mau nome. Às vezes o ganho não está preparado. Não está preparado. Há uma coisa que fala assim. Tem pão preto. Como assim? Só porque eu entrei acha que o meu pão é preto. A senhora tem alguma coisa contra mim? Porque você tem já a ideia que tudo está a ser uma questão racial para ti. Por isso é que hoje a comunicação está muito difícil. As pessoas têm muito medo de falar. Porque as pessoas não sabem se vai te ofender ou não. Outro dia, eu entrei para o túnel. E como no meu país não tem túneis. Porque nós não queremos. Não é porque... Entrei para o túnel e uma senhora tão bondosa gritou para mim. Está sem luz! Eu no meu coração... Porra! Ela só queria me salvar. Porque era suposto eu acender as luzes quando entra no túnel. Mas como... Está sabendo, é? A senhora quis me salvar. Fui todo o meu coração falar. Filha da mãe, branca de merda. Começa já a odiar todo mundo à tua volta. Afinal, a senhora só quis me salvar. O grito... Está sem luz! Não, não estou, não estou. Estou bem assim. Mas tem que tentar se convencer. Mas é bom, eu curto mal estar aqui. Eu acho que vocês estão muito à frente. E é bom gastar experiência do que é tipo viver bem. Só me irrita quando vocês veem com vocês problemas tipo do nosso lado. Estás a ver? Coisas que a nós não chegam. Vocês veem o osso do vosso lado e vocês a gritarem. Este governo está uma merda. Este país está cada vez pior. Ah, é? Eu quero ver se você está bem dentro do conforto. Você não sabe o que está num país que está pior. Não está, não está, não está. Esses governantes são gatunos! Aliás, o Rocha, faz favor essa parte na hora de publicar corta, ouviu? Ou ainda vou voltar para o país? Quer chegar com a vida? Faz favor, corta. Porque a vez você está aqui dentro. Você não tem noção. Eu tenho um amigo que tem um Tesla. Nós íamos, ele acelerando as camas, bateu numa lomba. E o carro fez... No meu coração, lomba nunca foi problema na estrada. Mas isso... Forrests! Espeis, kirai! Eu sou de escarapia porque estou aqui, está a ver? Tem que criar intimidade. Forrests, kirai! Nem estrada em condições que Portugal tem. Seu irmão, vai ainda no meu voo. Vamos para Angola, nem precisa aterrar. Está vendo? Passa só assim. Vai ver aqui, você até pode ter lomba na estrada. Nós, às vezes, achamos que a estrada é que está no lugar errado. Está vendo? Era lugar do buraco. E a estrada está a se intrometer. Estão a rir da minha desgraça. Estão a rir da minha desgraça. Pobos velhos. Mas somos nós que vos salvamos durante a crise de 2008. E amamos muito a massa. Ali é onde eu vi que, às vezes, o ser humano não está preparado para ter muito dinheiro. Nós temos muito dinheiro e também estamos a comprar à toa. Gastar dinheiro à toa. Nossos cotas chegavam aqui em Portugal. Entravam na loja. Se lhe perguntarem duas vezes uma coisa, ele já quer comprar a loja toda. O senhor entra na profumaria. Quanto é que é o perfume? Profume agora! Ah, meu senhor, o que é que é o perfume? Quanto é que é o perfume? Acham que não tem dinheiro. Quanto custa essa partilheira? Vou levar. A partilheira. Não sei se quer se perfumar como. Houve um gajo que comprou um carro que estava na montra. O que está na montra não é para vender. É o carro da montra. É para mostrar que temos esse tipo de carro no armazém. A julgar as coisas. Você quando chega, você com dinheiro, você com dinheiro manda. Com dinheiro no bolso. Eu com dinheiro no bolso posso descer aí, dar na cara de quem eu quiser e estou tranquilo. Vou lhe pagar? Dinheiro no bolso, o mais velho chegou e disse, olha. Quanto é que custa esse gado? É para escartar e avaliar em 400 mil. E depois estuda também, quando veja outro com dinheiro, é doutor. Nem estudou o indivíduo. É para o seu doutor, se quiser, é 400 mil. Tá bem, vou levar já esse. Tá bem, vamos então, vamos fazer o pedido e amanhã o senhor vem. Não, eu quero levar esse. Ah não, mas esse não posso. É para levar esse. Não estás a ver o dinheiro aqui, irmão? O tio tirou o vidro da montra para tirar o carro. Com bujata aí, você vai esperar. Porque aqui estava rasca. 2008, 2009, só se ouvia falar uma coisa. Austeridade. E um gai nem sabia o que que era. Porque nós estávamos a ouvir com dinheiro, nem sabia. Só estamos a ouvir. Austeridade. Austeridade. E nós fomos, esse caralho. Tu gatão a sofrer. Eu particularmente nunca tinha visto o branco a sofrer. Todos os brancos que eu conheci no meu país, todos viviam bem. Até hoje vivem bem. Então, para mim, foi um choque. Não é que eu tinha alguma coisa. Nunca tinha visto. Era novidade. Vocês têm que me entender. Era uma novidade. Eu vivo num país que todo pula, vive bem. Está lá, tona, condomínio, boscar. De repente, chego aqui. Vejo um tuga, me pedi esmola. Com saco português. Arranja-me uma moidinha. Porque eu quis tirar a fotografia. Eu disse, a minha família não vai acreditar. Tem que tirar essa foto. Uma gaja disse, ah, não, mas não podes fazer isto. Isso é discriminatório. Não vais tirar agora a fotografia com o gajo que está a pedir esmola. Se sempre que vão lá nas missões da Unicef, tiram sempre foto. Tira sempre uma foto com o miúdo magro, com uma barriga bem grande. Eu desconfio com aquele miúdo da Unicef. Aquele miúdo não pode estar em todos os sítios. Sempre que vai uma missão de ajuda, aquele miúdo está na foto. Eu desconfio com aquele miúdo da Nações Unidas. Vai para todo lado aquele miúdo. Muito obrigado, Porto. Boa noite, eu sou o Gilmário Vemba.